O governo começou a semana com um balão de ensaio. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvate, voltou com a ladainha sobre um novo imposto para custear a saúde. Daria, politicamente, para criar um novo imposto em ano eleitoral? Não daria para criar em momento algum, se houvesse respeito à população e a compromissos assumidos durante a campanha. O que se fará, se essa tentativa lograr êxito, é desrespeitar compromissos de campanha, afrontar a inteligência das pessoas, porque não há nenhuma justificativa para se criar novo imposto. O governo repôs com sobras o que perdeu com o fim da CPMF, reajustando alíquotas, por exemplo, do IOF e outras alíquotas, e vendo o crescimento da receita assumir proporções jamais alcançadas, como verificamos agora, com um trilhão de receita, 35 dias antes do que ocorreu no ano passado. O movimento de combate à corrupção protestou com vassouras para incentivar uma faxina na esplanada dos ministérios. No mesmo dia, a presidente Dilma vetou medida de combate à corrupção na lei de diretrizes orçamentárias. Nos últimos nove anos, quase nove anos, nós estamos assistindo um retrocesso em matéria de postura ética da parte do governo brasileiro. Não só com os vetos opostos a medidas adotadas no Congresso, através da lei do orçamento, ou a lei de diretrizes orçamentárias, como flexibilização da legislação de licitações, abrindo portas para a corrupção, usando, sobretudo, como pretexto a Copa do Mundo e a Olimpíada, além de tentar limitar a capacidade fiscalizada do Tribunal de Contas da União. A Copa do Mundo também movimentou a semana. Os senadores da CCJ aprovaram requerimento para debater a lei geral da Copa e os exageros da FIFA. É um absurdo. A lei geral da Copa revoga inúmeros artigos da legislação brasileira, de vários instrumentos legais aprovados pelo Congresso e em vigor no país. Nós temos que zelar pela soberania nacional. Não sabemos quais foram os compromissos assumidos pelo presidente Lula quando da definição do Brasil como sede para a Copa do Mundo em 2014. Mas é relevante preservar a nossa soberania. Trata-se de uma arrogância inusitada de uma instituição, a FIFA, querer avançar sobre a legislação de um país, alterá-la para a realização da Copa do Mundo. Que se realize a Copa do Mundo, mas que não se afronte à soberania nacional. Na quinta-feira, o senador Álvaro Dias presidiu a audiência pública na Comissão de Educação com representantes do governo federal e dos governos estaduais que fazem parte do grupo gestor da Copa. Eles explicaram o que cada estado tem feito para receber o evento em 2014. Enquanto isso, a imprensa denunciava que a CBF tinha convidado magistrados para um campeonato de futebol entre juízes na Granja Comari, em Teresópolis, o estado do Rio de Janeiro. Tudo pago pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse é o modelo conhecido da CBF e do seu presidente Ricardo Teixeira. São mordomias oferecidas aos três poderes, ao Legislativo, ao Judiciário, ao Executivo, exatamente para tentar manter este status de irresponsabilidade de gerenciamento, de desonestidade em muitos momentos, que, inclusive, colocam o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, principal parceiro do governo para a execução deste projeto da Copa do Mundo de 2014, subjúdice e contestado internacionalmente. Ou seja, com a sua credibilidade abalada, por consequência, abalando também a credibilidade do país na execução deste projeto de Copa do Mundo. E no plenário, o tema foi Cesare Battisti. O senador falou do convite que recebeu do Parlamento Europeu para uma audiência sobre o caso, no mesmo dia em que a presidente Dilma estará em Bruxelas. Mas a audiência foi desmarcada, porque, segundo o governo italiano, o governo brasileiro prometeu criar uma comissão bilateral. O que pretende o governo brasileiro, certamente, é evitar que esta questão chegue ao Tribunal de Haia. A Itália já anunciou sua disposição de levar à Corte Internacional a questão César e Battisti. E o governo brasileiro, com esta decisão, certamente procura evitar que isto venha a ocorrer.